Para muita gente com quem eu estudei, escolher a profissão foi algo simples. Mas para mim não. Passei o último ano do ensino médio atormentada, sem conseguir me decidir sobre o que eu iria fazer. No final das contas, eu decidi prestar vestibular para duas instituições diferentes e dois cursos diferentes. Em uma instituição, que é uma instituição pública, eu prestei para a nutrição. E em uma instituição particular, eu prestei para a psicologia. E acabou que eu passei para os dois cursos. Mas como eu não tinha certeza de nada, não tinha certeza mesmo sobre qual profissão seguir, eu acabei indo para a universidade pública e fiz o curso de nutrição. E no final das contas, acabei me apaixonando pelo curso. Mas, durante o curso, eu só tive uma disciplina da área de psicologia. E essa disciplina foi uma das minhas favoritas no curso inteiro. Então, toda vez que eu pensava, será que eu estou fazendo a coisa certa? Sempre me vinha na cabeça o curso de psicologia. E hoje, que eu sou professora, que eu passei mais de 10 anos atendendo em consultórios, em clínicas, eu vejo quanto o nutricionista é despreparado para identificar questões que não têm nada a ver com a nutrição. Porque muita gente nos procura no consultório, nos procura na clínica, mas, na verdade, o que elas estão precisando é de outro tipo de acompanhamento, de outro tipo de tratamento. A gente está uma obra aqui, uma batucada, mas eu fiquei aqui, E acho que eu estou aqui uns 40 minutos tentando gravar, sem conseguir, por causa dessa obra. E decidi tentar. Falei, olha, vamos lá, porque senão não vou conseguir gravar isso hoje. E eu estou tentando trazer mais vídeos para vocês desses assuntos que eu acho muito importantes. Então, quantas vezes no consultório, eu bem nova, nutricionista jovem, atendendo, chegavam para mim umas mulheres que pareciam a Gisele Bündchen, dizendo que queriam emagrecer. Ou uns homens que já estavam parecendo os incríveis rookies, incrível rook, dizendo que queriam ganhar massa muscular. E, como nutricionista, eu prescrevia uma dieta. Mas eu não tinha sensibilidade, na época, de identificar que aquele desejo poderia significar uma outra coisa, que não era uma preocupação simplesmente estética, mas que poderia ter uma doença psicológica ou psiquiátrica por trás disso, e que eu precisaria encaminhar essas pessoas para outros profissionais. Então, na semana passada, eu trouxe quatro vídeos para vocês sobre compulsão alimentar. E, a partir de hoje, eu gostaria de trazer alguns outros conhecimentos, só que agora, sobre o transtorno desmórfico corporal. Porque esse é um transtorno que está... A gente tem visto que o diagnóstico tem aumentado a cada ano que passa, e não é um transtorno associado simplesmente à vaidade, a preocupações estéticas puras. É um transtorno que está relacionado a outras questões. E ele pode aparecer devido à pessoa ter passado por bullying, pode aparecer devido à pessoa ter passado por dietas restritivas demais logo cedo na vida. Então, é aquela história de não estou me sentindo muito bem e começo a fazer dieta. E, na verdade, a dieta piora um quadro que está ali adormecido. Então, a dieta nem sempre é algo bom. Por isso que o nutricionista tem que ficar tão esperto sobre quando prescrever a dieta, quando não prescrever, quando apenas trabalhar com reeducação alimentar, sem restringir tanto calorias ou outros nutrientes. E isso me interessa tanto que eu acabei fazendo o meu doutorado, não no departamento de nutrição, mas no departamento de psicologia. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o transtorno desmórfico corporal. Esse transtorno é um diagnóstico psiquiátrico cujo principal componente é a preocupação quanto a um defeito imaginário ou mínimo na aparência da pessoa. Então, por exemplo, meu nariz é meio ossudinho aqui do lado. Mas uma pessoa que tivesse uma preocupação excessiva com isso, ela poderia limitar as suas atividades. Por exemplo, Ah, eu não vou numa festa porque vão reparar no meu nariz. Ah, ninguém gosta de mim porque meu nariz tem esse ossinho aparecendo. Ah, eu não tenho o mesmo valor das outras pessoas, as outras pessoas são mais interessantes porque o nariz dela é maravilhoso. Então, a pessoa confunde quem ela é com essa característica que ela percebe como negativa, que para ela realmente ocupa um espaço desproporcionalmente alto ou grande ou de muita relevância na vida. Então, observa-se uma preocupação anormal com alguma característica física, que pode ser o nariz, mas poderia ser alguma outra característica da face, os olhos, a boca, a orelha, o queixo. Ou poderia ser uma preocupação com alguma outra parte do corpo, como os seios, a barriga, os braços, os glúteos, as mãos. A preocupação, ela é desproporcional e, geralmente, ela, na verdade, é imaginada. A pessoa fica imaginando o que as outras pessoas estão pensando dela por conta daquela característica que ela está hipervalorizando. Na grande maioria dos casos, nem existe defeito nenhum na pessoa. Mesmo assim, as pessoas com transtorno de esmórfico corporal podem se achar feias, desinteressantes, nojentas, indignas de carinho, indignas de amor. E esses pensamentos recorrentes aumentam muito a ansiedade, geram tristeza, podem levar à depressão. Não é à toa que pessoas com transtornos psiquiátricos como esse têm o maior risco de cometer atos suicidas. Quanto mais graves são esses problemas, mais eles interferem no funcionamento social, no funcionamento familiar, nas atividades de lazer, nos estudos, no trabalho. Quando a pessoa está em crise, por exemplo, ela pode faltar uma reunião importante porque não conseguiu sair de casa, não conseguiu se arrumar, não conseguiu se maquiar e ficou totalmente angustiada e transtornada e resolveu simplesmente não ir para o trabalho para que as pessoas não vissem a cara dela com aquele nariz monstro torto. E essas coisas imaginadas vão fazendo com que a pessoa fique cada vez mais reclusa. Então ela tem maior dificuldade de fazer amigos, maior dificuldade de namorar, porque elas ficam achando que os outros estão a julgando, os outros estão considerando sua aparência muito ruim. Apesar das mulheres falarem mais sobre o assunto, de procurarem mais ajuda e de terem mais o transtorno diagnosticado, ele também pode aparecer em homens. Aqueles que acham seus corpos feios ou magros demais ou pouco masculinos podem, às vezes, abusar de atividade física, de levantamento de peso e até do uso de substâncias como óleos injetáveis, hormônios, que realmente trazem um risco muito maior à saúde. Nessa figura, por exemplo, nessa imagem, a gente vê o bíceps de uma pessoa que literalmente explodiu pelo uso de óleos injetáveis. Qual tratamento? É fazer uma nova dieta? É fazer uma cirurgia plástica? É fazer um tratamento estético? Olha, como o problema está na cabeça, raramente as pessoas ficam satisfeitas com esse tipo de tratamento. Então, uma mulher que quer emagrecer, ela pode emagrecer o quanto for e ela ainda vai ficar chateada com o corpo dela. Ela pode fazer uma cirurgia plástica e ela não vai se sentir bem com o resultado daquela cirurgia. Ou vai ficar procurando defeitos em outros lugares ou em torno daquilo ali. Um homem pode malhar o quanto for, pode crescer o quanto for e pode continuar insatisfeito com o próprio corpo porque o problema não é exatamente a imagem. O problema está aqui dentro. Então, o tratamento que a gente chama de padrão ouro hoje, que traz melhores resultados, é a terapia cognitivo-comportamental. Então, esse paciente precisa ser obrigatoriamente encaminhado para o psiquiatra e para o psicólogo. para o psicólogo, para que faça, para que dê início a terapia. A terapia, geralmente, um mínimo de 10 sessões são indicadas de terapia comportamental voltada especificamente ao transtorno e o psiquiatra vai avaliar a necessidade ou não de usar concomitantemente medicamentos para o controle da ansiedade e ele vai verificar também se há maior risco dessa pessoa contra a própria vida, se ela está muito angustiada, se ela está deprimida e vai propor o tratamento que for o melhor possível. Se você se identificou com esse vídeo, procure ajuda. Não há nada de errado nisso. Muitos desses comportamentos e desses transtornos têm um fundo genético também, não é só ambiental. Então, você tem que se cuidar mesmo. Procure ajuda, converse com alguém e trabalhe formas de reduzir a sua ansiedade. E aí, cada um tem uma forma específica. Tem algo que funciona melhor para si. Que pode ser praticar yoga, pode ser caminhar, enfim, pintar, dançar, cantar. Qualquer coisa que te relaxe e que reduza a sua ansiedade e que faça você se focar em outras questões que não tem nada a ver com a sua aparência vão te ajudar. Então, se recompense de outras formas. Então, você que é uma pessoa tão legal e que está sofrendo com isso, ao invés de se recompensar comprando um novo estojo de maquiagem ou uma nova roupa, se recompense com algo que não tem nada a ver com a sua estética. E se você já passou por isso e tem alguma dica, deixe aqui embaixo. E eu vou continuar falando sobre esse assunto futuramente. Então, se você ainda não assinou o meu canal, assine e marque esse sininho também para você receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Um grande abraço e até o próximo encontro.